Na verdade passou pra CT, Windforce que fica olhando de um lado pro outro, tem que olhar um Costa, Windforce Tem que olhar um Costa, se não olhar um Costa, ele vai tomar Costa Ele vai avançando, vai tomando bala, acabou abaixando, ficou com 3 de HP, foi eliminado pelo Nippon Mais hora a chegada de Prozinho, vai pegar plantando enquanto o John tá descendo O John ali pela TR, vai descendo as caras, pode ser espotado, correu O Prozinho já sabe que o John correu Vai dando a volta, já imagina que vai tentar a TR, Costa, faquinha de osso comendo solta O John já vai chegando pelo bombsite B, o Prozinho já viu, deu um strafe, já viu que foi pra B Ele vai tentar puxar uma telagem achando que o John tá marotado na esquerda, mas não tá A vantagem é do Prozinho, mas vai puxar a telagem do John, né É, o John agora vai tentar o plant, fez aquele face check maroto, pode ser pego plantando Na verdade já foi espotado o desoto de HP, vai ter que dar a HS pra vencer Vai ter que acertar a HS, foi eliminado O Prozinho garante esse 1x0 no Vira para Factora Saltitin, precisa de mais 4 na sequência Netinho e Memê muito arrofados, apenas o BZN tem HP, ele vai dando tiro na favela, já trocou de arma com seu companheiro Memê vindo no coxinha, 13 de HP, isso algo é 3 cangaceiro Vai cravar na trinta, vai sendo plantada pelo malandro chefe Netinho chegando de SC, a rajada come, Dariozinho consegue levar o Memê Olha, chegar agora de BZN, ele veio junto na biriba, consegue dar uma bala para cima do primeiro Tem do lado dele, vai rajando, consegue levar o segundo Dariozinho, foi eliminado pelo Netinho A equipe da estoura faz uma virada quase que milagrosa ali Com dois jogadores muito arrofados, apenas o BZN Ali foi o HP, consegue essa reviravolta e carimba o segundo round 2x1 Ainda dá Ainda dá, consegue ali se recuperar de maneira brilhante Levou o primeiro, LRK levou o segundo Danzinho consegue levar o Memê, granada do Niang Consegue levar o Danzinho, Niang ainda peitou tudo para cima do malandro chefe LRK já vai marcando o flow com segreminação Tem do lado dele no bombe, ele foi pego de lado, 1x1 É 1x1, o Niang pode ser pego de lado Já viu que está ali, já viu que está ali 105 de HP contra 43 Niang faz um prefarezinho maroto Já vai tomando bala, Niang faz um prefare Recarrega de dentro do bombe Dariozinho já vem pela esquerda Agora vem pela direita, vai dançando o Dariozinho Acabou não tomando bala do Niang Consegue a eliminação Carimba 2x0 para a estompa E a estompa agora fica com o ponto do GG no primeiro mapa E a equipe da One Shot Outlaws fica com o ponto de empate